Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de moda hoje. E ó, quem é que tá aqui comigo, quebra o programa do Nico. É ele, Pablo Machado, nosso personal shoes, com todas as novidades da semana. Eu já estou com uma das novidades, que eu adorei. Essa sandália, tem um salchinho grosso, chique, bordor. Ela tem uma flor aqui atrás, ó, que abraça o pé. Que é um detalhe maravilhoso. E que daí a gente botou combinando com o colar do garage. Não é? Olha que lindo. E com a roupa da Bilizaria. Chique, né? Gostou? Perfeita. Amei, amei. E daí que quando a gente diz que já tem essa aqui. Ah, essa daí é. Ela é linda, né? Essa tu já tens e essa daqui vem feito um sucesso no outro programa que a gente mostrou. Ela é maravilhosa. E gente, os saltos diferenciados estão super em alta. Muito, muito. E que essa cor, né, que fica super bem com nude, com jeans, com amarelo, dá um contraste incrível. Até com vermelho. Fica muito legal. E bem pensado. É verdade. Então, assim, ó, R$ 149,90, né? Toda de couro chiquérrima. Pra que mais? Maravilhosa. Pra que mais mesmo. E ele trouxe muito mais. Muito mais. Eu quero enlouquecer. Tá, quanta essa aqui? R$ 149,00. R$ 149,00. R$ 149,00. Esses outros de salto aqui também R$ 149,00. Olha esse ele que lindo. Que é isso, né? E ele é super leve. Ele parece ser mais pesadinho, mas ele é super leve. A cor nude que dá com tudo. Tá lindo. E o detalhe da cobra, né? Bárbaro. Que fica super fino. R$ 149,00 também. Muito calizado. Esse daqui que a gente já tinha mostrado no outro. Que eu volto a mostrar maravilhoso. Esse daqui é filho único, só em R$ 37,00. Então, ó, pezinho R$ 37,00. Ninguém reserva isso. R$ 149,00 também, não é? Fábio. Aí tem essa sandália que tem o pessoal que gosta de uma coisa mais casual. Uma coisa mais confortável. Claro, mais confortável. E também tem, também, né? Tem dias que a mulher não quer, tá? Naquele saltão. E tu pode ficar poderosa também com o salto baixo. Quem pode, pode, né? Linda. Essa daqui tá R$ 149,00. Olha que cor maravilhosa. R$ 149,00. Super confortável. Isso. Essa sapatilha é linda. Ah, é. Que ela é tipo um sapato de bailarina, né? Exato. Ela tem uma pegada balerine. Ó, transparente. Ela amarra. Delicada, né? Delicada, né? Delicada. R$ 129,00, gente. Toda de couro de uma marca maravilhosa. Só posso dizer isso. E esse chinelinho lindo aqui? Esse daí é maravilhoso. Esse daqui, ele... Ele imita um slider, né? Exatamente. Ele pega no dedo ali. Mas ele bem firmezinho. O bom disso é que ele é bem firme. O pé não escorrega tanto. E que essa pedra aqui de cima dele... Não, tá uma graça. Quanto? R$ 129,00. R$ 129,00. Essa sapatilha também tem uma cor... Essa aqui é o amor também. Essa existe em bordô. Essa aqui na frente, ó. Muito confortável. Super usável. Porque é aquela sapatilha básica que a gente tem que ter. Exatamente. R$ 129,00. Também. Tá bom com jeans, com preto, com qualquer coisa. E daí se você procura um sapato nude, com saltinho mínimo. Exatamente. E alguns detalhes assim vazados. Tu sabe que eu trouxe ele pra reafirmar. Porque assim, a gente mostra, tem muita coisa super bacana. Exportação. Saltões e tudo mais. Mas também tem a linha exportação que tem esses saltos mais baixinhos. Que fica super bem. Tu fica elegantérrima com um saltinho ainda. Não, e eles estão super em alta, não é? Então pra aquela mulher que nem sempre gosta de uma sapatilha bem rasteira. Que quer alguma coisa confortável pra bater perna. Isso aqui é perfeito. Exatamente. Ou pra mulheres altas. Exatamente. Tem mais esse. R$ 129,00, Pabllo. R$ 129,00. Inclusive esse é o R$ 39,00. Ó, tu comentou de mulheres mais altas. Ó, viu? Então assim ó, gente. O Pabllo, ele vai até você. Seja no seu evento, seja na sua casa, no seu trabalho. Isso. E isso não sai mais caro. Isso. Muito antes pelo contrário. Exatamente. A preço de fábrica, não é? Porque são peças de hotlete. Claro. Eu vou também. É só me chamar que eu vou. Não tem problema nenhum. Tem o Instagram também. O pessoal que pode me acompanhar. Pabllo Personal Shoes. Tem o YouTube também. Pablito Machado. Isso aí. Então, não tem erro. Não. E antes de nós finalizarmos, gente. O legal é que o Pabllo dá uma consultoria. Porque a gente que trabalha com moda, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, é muito fácil tu combinar uma coisa com a outra. Tu saber o que é tendência ou não. Mas a maioria das pessoas não vive isso no dia a dia. E às vezes... Exatamente. E quando para pra pensar, não consegue imaginar. É. Imagina assim, ó. Que tu não precisa ir com a amiga na loja do shopping pra perguntar o que que tu acha. Não. A loja vai até ti. Com consultoria. E com consultoria, não é? Com consultoria. Com consultoria. Obrigada por hoje. Viu, Pabllo. Semana que vem, ele volta. É claro. Mas não espere até semana que vem. Ligue agora que reserve o seu. as pessoas. Mudar! Então, né? Ei. Caralho! Veja. vai mostrar nada, vocês sabem por quê? Porque nós, claro que nós estivemos aqui no evento, na comemoração de quatro anos de Vintage Boutique Brechó, e eu tenho uma surpresinha pra ele e pro Gelson. Pode ser? Sério. Então assim, ó, gente, a gente vai mostrar a nossa surpresinha, queremos convidá-los pra vir conhecer o Vintage, que fica na 24 de outubro, na frente da Luciana de Abreu, e fiquem ligadinhas hoje no nosso programa, porque durante o programa vai acontecer o grande sorteio do evento, não é? Exatamente, é. E vão ser três sortudas? Três sortudas. E eu é que vou tirar os papeizinhos, gente, então não desgrudem o olho da TV, porque até o final do programa nós vamos fazer o sorteio e agora a nossa homenagem pra esses dois queridos, que são o Gelson e o Alex, que fizeram o Vintage aqui pra nossa felicidade, não é, Alex? Só agradecimento, né, carnaval? E o evento foi maravilhoso, né? E vocês vão poder ver, então, hoje um pedacinho, e na terça-feira nós vamos apresentar o evento na íntegra. Vocês vão saber, todo mundo que circulou por aqui, tudo que tinha pra comer, os looks bacanas que foram muito bem colocados pela Madi Miller, não é? Exatamente. E tava lindo, né, Alex? A gente nem tem o que dizer, a gente fica até emocionado. Então, ó, Alex, agora é pra vocês. Bom, nós estamos aqui hoje na peça do Alex, que tá comemorando 4 anos da loja. A gente iniciou com ele, a gente viu ele começar. Nós somos da UF, vocês já devem conhecer, eu sou a Eliane e a Alessandra. A gente quer dar os parabéns pra eles, eles merecem, tanto ele quanto o Alex, quanto o Chelsea, e desejar tudo de bom, e que a loja tá maravilhosa, reateça mais linda, sucesso, meus queridos, e muito, muito din-din. É verdade, porque eles merecem. São dois amores, dois queridos. Gente, esse evento aqui do Vintage tá um sucesso. E olha aqui, tem até as mini fashionistas aqui, a Sofia, que é suprindo a outra, o Gels, e a Ariadne, que é, foi aqui do Vintage, não é? O que que tu achou a Ariadne? Foi a Ariadne, que é isso só, a gente vai colocar a palestra da área, mas a gente vai fazer isso mesmo. A Ariadne é muito mais relacionada, porque deixa a mulher mais relevante, mais jovem, e os bonitos é super bom gosto. E o Alex, ele tem um transporte. O Alex é de Mara, o Alex, e o que que tu acha, Sofia? Maravilhoso. E o Ricardo competiu. Maravilhoso, que eles são os melhores. Eles são os melhores, e é o que a gente deseja, parabéns, que tá completando quatro aninhos. Mas a gente quer desejar, a Silva, muitos lindos, outros lindos. Sendo que a roupa que eu escolhi, eles escolheram. Esse aqui? A gente fez na hora escolher essa roupa. Ah, esse aqui é daqui, eles que escolheram? Sim, esse aqui é da Zara, eu tava com eles, quando a gente foi escolher. Ah, e o que que eles têm, a gente vai poder comprar aqui também? A gente vai, né? A gente vai. Oi, nós estamos aqui hoje na inauguração dos quatro anos do coquetel do Alex. Eu, com cliente e amigas, eu não sei animar, eu sou apaixonada por eles, espero que seja um sucesso cada vez mais. Eu fiz de tudo pra ele fazer esse coquetel, ele sabe disso. Começou a uma da manhã no Bruxas, e eu tô sentada e eu disse, Alex, vamos fazer o coquetel. Chega, não tenha medo que vai ser um sucesso. Então, eu desejo do fundo do coração tudo de maravilhoso pra ele, porque eu amo ele e o Zara. Beijão. Ao meu amigo e colega Alex, ao meu patrão de Zara, que é o nosso patrão, o meu e dele, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com ele, trabalhando, a nossa mudança, da Pato Chagas pra cá, a gente trabalhou bastante, nós dois somos uma equipe, e vamos continuar sendo esse aqui com muito tempo. E eu só tenho a agradecer a oportunidade aos dois, e ao nosso evento, que tá sendo um sucesso. Beijo aos dois. Pãozinho, o que falar da loja Muita de Pedido Prechão? Eu sou apaixonada. Apaixonada em todos os sentidos, até porque essa loja é o sonho do Alex e do Gelson, e me convidaram pra desenvolver esse lindo projeto. Aqui, né, eu me sinto em casa. Sou muito grata ao Alex e ao Gelson, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho nessa loja, linda, maravilhosa. E eu desejo todo o sucesso do mundo, que são pessoas do bem, que merecem muito, muito, muito. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, comemorando, vibrando junto, pelos quatro anos dessa loja incrível. E eu desejo, assim, ao Gelson e ao Alex, muito sucesso, que venham muitas e muitas lojas, tá? E que me convidem, dá pra fazer o projeto das outras, tá? Sucesso pra vocês, tudo de bom, amo vocês, um beijo grande, e vamos que vamos, vintas de mais dez, vinte e trinta anos. Beijo! Finais de semana prolongados, feriados à vista, e a Pimenta Rosa nos espera com aquela malinha esperta, não é, Ana? E duas! Duas, ó, gente, a Clarinha, por um final de semana, na praia, e... Serra. Serra, não é? Tem coisa melhor. Cara, a gente vai um pra um lugar ou pra outro, não é, Ana? Gente, as malinhas, são vendidas aqui, elas são bárbaras, com acabamento em couro, não é? E é uma lona, não é, Ana? Sim, que deixa a peça mais leve. E olha aqui, ó, a gente sai pro final de semana só com isso aqui, a malinha cheia. Vamos mostrar, Ana? Então vamos começar pela praia. Praia. Pode ser? Então aqui tem tudo que a gente precisa pra um final de semana na praia, gente. Uma camisinha, linda, de morrer, que eu acho que dá pra usar ela aberta, por cima do biquíni, com shorts, não é, Ana? Uma calça branca, destruidinha, também bárbara, um biquíni que não pode faltar. A Ana se preocupou em colocar as peças todas combinando entre si, pra gente multiplicar os biquínios. Olha aqui, gente. Olhem que biquíni lindo. Bom, aqui nós já temos várias produções, porque tem a calça, que tu pode usar com a camisa amarrada, o sutiã do biquíni por baixo, a camisa por cima do biquíni, a calça com a camisa, não é? E fazer quatro looks. Quatro looks lindos de morrer. E aqui, ó, como vocês podem ver na nossa modelo, olhem o que é. A gente poderia dizer que essa é a peça-chave. Essa aqui é a nossa vedete, não é? É a vedete. Ela é toda, é um broderiço aqui, Ana. Sim, isso é um broderi. Será que tá certo? É, né? É um broderi, no corte, na leveza da peça, na beira, também é uma peça que, assim como vai poder colocar... Ela vai pra beira da praia, pra beira, ela vai pra beira da praia, e a gente vai mostrar os shorts, o aracadão. O short com ela, e também ela fica muito bacana, gente, só com a calça branca. Também. Não é, Ana? Ó, o shortinho. Que agora tem uma tendência bem forte, né? Sim, tu pode botar de noite a calça branca, e só ela com o top bonitinho por baixo, não precisa mais nada, não é? E uma ombro a ombro, pra completar. Ficou um luxo, né? Ficou. Essa aqui vai com a calça branca, vai com o shortinho, e nós temos vários looks lindos, pra final de semana de praia. E tudo, ó, cabe aqui dentro. Tem mais alguma coisa? Não. Tem uma alça grande, essa sacola, isso sim. Sobrando espaço, pra necessidade. Sobrando espaço, ó. Chinelo, havaiana, algum calçado, sandália. Não tem muito espaço, não é? Essa sacolinha aqui, ela é demais, gente. Agora nós vamos ver a nossa malinha de serra, que é essa preta. Bom, na serra, a gente sabe que é mais fresquinho, não adianta fugir disso, não é, Ana? Então a gente começa pelos tricôs, ombro a ombro. E a nossa modelo tá vestindo esse tricô aqui, maravilhoso, que não é muito grosso. Ele tem, assim, ó, tá na medida seda, não é, Ana? Na medida seda. A nossa modelo está com a outra calça, Ana, com a outra calça. Que é a preta. Ela está com essa jaqueta, também linda, que não pode faltar, uma jaqueta de couro, com a gola de pele. Essa aqui não pode faltar, porque de noite na serra faz aquele friozinho, não é? E a gente tem que colocar uma calça preta, que é o grande coringa, e essa calça veste maravilhosamente bem, só de olhar pra ela, a gente já vê, não é, Ana? Mais um tricô. Mais um tricô. Vazado no ombro. Olha que lindo, gente. Esse aqui deixa o ombro de fora, no vermelho. E aqui uma tira básica, que ela pode usar tanto com a jaqueta de couro, também, não é? Exatamente. Tu usa com a jaqueta de couro, tu usa com a calça preta, direto. E está aqui, prontinha a nossa malinha de serra. E ainda sobra espaço. Ainda sobra espaço pra bota. Pra bota, pra uma sapatilha, pra um tênis, não é? Pra um tênis, pra um tênis. Porque o importante, não é, Ana, é a gente carregar algo que não pese muito, e levar roupas confortáveis, e estar super bem vestida, não é? E pronta pra qualquer ocasião. Exatamente. E uma opção leve, né? Prática leve, e que coube tudo. É, e a gente encontra aqui na Pimenta Rosa, que fica na Silva Jardim, entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar, número Ana... 441. 441, com o estacionamento, bem pertinho do Zafari e da Anitta. Super fácil de achar. A gente, além das malinhas, a gente encontra essas roupas lindas. Hora da nossa dica de luxo por Elisa Sanches. E hoje, eles nos trazem uma tendência super forte, gente. São os saltos decorados. Isso mesmo. Isso aqui lembra Missoni, não é? Gente, o que é isso aqui? O que são esses saltos decorados? Essa agora é uma tendência forte, que vem já pra primavera-verão. A gente resolveu fazer um modelo novo, num salto estruturado, né? Essa aqui é a Alice, não é? Essa é a Alice. Isso, Alice. E me diz uma coisa, gente. Esse salto aqui, ele conversa com o resto do... Do cabedal. Do cabedal, não é? Isso, isso. A gente acabou trazendo as cores, os elementos do salto para o cabedal, então, no caso, no couro, né? Então, a partir do salto, que a gente acabou fazendo a combinação. Ele é super, assim, impactante, não é? E é possível esse salto decorado vir em outros modelos de sapato? Sim, nesse mesmo modelo de decoração, a gente consegue fazer outros modelos, assim, de sapato, porém, ele tem que ser um salto estruturado, grosso, né? Blocado, mais blocado. Porque a gente precisa de uma área de colagem para poder fazer essa aplicação. Não, olhem que incrível que é! E é impressionante como ele, mesmo sendo decorado, ele consegue ficar neutro. Sim. Ele dá um detalhe, né? Ele traz um detalhe diferente para o... No caso, para o salto, né? A gente tentou trabalhar os tons bem sóbrios, né? Não degradê, né? Isso para uma mulher sóbria, mas dá para trabalhar alguma coisa... Ah, sim. Mais, assim, colorida. Sim, com certeza. Ou até com outros desenhos, não é, gente? Também. Elisa, o Felipe estava falando nos bastidores, segredinhos, que vocês estão... vão fazer, assim, uma linha bem bacana de sapatos de saltos decorados, não é? Isso, sim. E super ousada, não é? Vem por aí, né? Vem por aí. Isso aí. E daí vem escarpão, sandália alta, salto fino... O que a gente pode esperar? Vem numa mescla de modelos, assim, só que eles vêm em saltos maiores, né? eles vão vindo nas rasterinhas, vem sempre na... E isso é para agora, gente? Ou vai demorar? Vai vim, vai vim, vai vindo. Está no laboratório, ele está em criação. Mas se alguém já quiser fazer alguma encomenda para final de ano, porque o final de ano a gente gosta de botar aquele sapato que chegou para fazer a diferença, não é? Com certeza. Alguma peça mais exclusiva, tem como fazer, né? Tem como fazer. Ó, gente, eu já encomendei o meu, não é? A gente já pensou aqui em uma coisa bem diferente. Ah, muito bacana. E a gente está esperando a sua encomenda, ó, para fazer um sapato muito lindo, personalizado, um sapato que é só da pessoa, que não vai encontrar ninguém igual. Porque mulher tem essas coisas, não é? O sapato é uma das peças, eu acho que depois que você está com o sapato comprado, o resto não interessa, não é? E se for o Elisa Sanches, melhor ainda. Você encontra o Elisa Sanches através do Instagram, está aqui no GC, do WhatsApp, telefone, é só telefonar e vocês vão até a pessoa, ou a pessoa vai até o ateliê de vocês, não é, gente? Além disso, Elisa Sanches também tem bolsas maravilhosas, clutchs maravilhosas e a gente quer o telefonema, o seu telefonema, para fazer a sua encomenda, então tem algumas peças em pronta entrega também, não é? Isso, temos sim. Essa foi a dica de luxo hoje da Elisa Sanches. Alice, ó, com salto decorado. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Mas senza spiegarmi Perchê So at my show on Monday I was hoping someday You'd be on your way To better things It's not about your make-up Or how you try to shape up To these tiresome paper dreams Paper dreams, honey So now you pull your heart out You tell me you're far out Not about to lie down for you It's not about to lie down for you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigada, obrigada. Essa produção é feita com blazer que a gente tem sempre na loja, é um básico. E tem que ter sempre. Tem que ter sempre. E tem que ter também no guarda-roupa. No guarda-roupa, exato. Ele tem branco e ele tem neste preto aqui por R$249,00. A calça, eu já vou mostrar porque ela aparece aqui nas nossas escolhas. É uma calça que tem essa informação de moda aqui. A camisetinha é uma podrinha de coleções anteriores, mas eu vou dar alternativa. Quando a gente pensou na pauta do programa de hoje, a gente pensou o seguinte. Que a nossa cliente que gosta de moda, que curte moda, que a gente disse que ela tem o perfil fashionista. Então hoje a gente vai dar opções de looks fashionistas dentro das tendências para essa cliente que veste do R$34,00 ao R$44,00. E da cliente que veste até o R$54,00, que é plus, porque a gente não faz distinção. Mas aí a gente vai mostrar para essa cliente que tem opções de moda para ela aqui na loja. Com certeza, lindas. Então vamos começar aqui. Esse conjunto é maravilhoso. Esse conjunto, estou apaixonada por ele. Tu já experimentaste? Lindo. Ele é um conjunto num verde bandeira. Ele tem... Ele é conjunto ou ele é vendido separado? Não, desculpa. Ele é vendido separadamente, portanto vamos dar os valores. Porque o bacana é que a gente pode jogar as peças com outras. Outra bandeira tem alta. Aqui nós temos uma saia de R$179,00 e nós temos uma blusa de R$149,00. Então ele é vendido separado, mas pode formar um conjunto. Aqui a tendência está na cor, que é o verde bandeira. Bom, para aquela fashionista, eu tenho até o G este. A gente chama de conjunto porque... A camisetinha vem junto, não é? É, exatamente. Mas dá para usar sem, tranquilamente, gente. Antes do que... Aqui o preço. Não estou achando. Aqui. Já estou quase trabalhando aqui. Já está quase. R$269,00 é um conjunto da camiseta com macaquinho. Super moda, né? A franja é moda. Essa camiseta cheia de graça, Claudinha. Olha, olha que amor, isso aqui, R$99,00, essa camiseta com as franjas. Super, super tendência. Está muito linda. Mais uma tendência aqui. Tudo o que tiver férola, né? As calças diz que chegaram. Eu tenho. Tu tens, né? Eu tenho. Mas, ó, vão chegar outras porque aquelas já se foram todas rapidamente. Olha que lindo. R$259,00, um short todo bordado. E aqui nós separamos uma camiseta, blusa, que ela tem essa informação de banda. É uma grácia. R$159,00. Ai, que body lindo. Ó, veludo. Ó, olha esse body. Super lindo, né? Maravilhoso, Claudinha. O preço também é ótimo. R$139,00. Só? Segura pra mim, por favor, Carmen. Maravilhoso. E aqui uma calça destruída, o valor dela. Gente, vocês não tem noção o que veste essa calça, porque ela tem a cintura mais altinha. Fica bem, né? R$199,00 e ela é toda rasgada, né? Então, e a cintura dela é um pouco mais alta, como a Carmen tá falando. Aqui eu estou vestindo uma calça em sárdia branca. R$269,00. Olha, tem todo esse detalhe aqui. Do bordado. Linda. Bom, agora a camisa jeans, de R$289,00, mas eu vou pular a camisa pra nós chegarmos nessa parte aqui. Aquela nossa cliente que veste o plus, nós então temos as blusas R$169,00, que aparece o ombro, e um lenço de seda R$89,00, usado de uma forma diferente. A amarração fica pra trás, tá? Essa mesma cliente, uma calça com rasgo ou com ranhuras, no caso, essa aqui. de R$219,00, a gente tem até o tamanho R$56,00. O macacão com uma bijuteria de efeito também temos. O macacão tá uma graça também, não é? R$200,00, eu adoro. R$259,00, agora há pouco uma cliente nossa, grávida, experimentou o marinho e ficou belíssimo, muito prático, né? E a bijuteria também de R$109,00. Que boa essa blusa! Olha, a listra com uma calça, com uma informação embaixo, a calça, vamos dar o preço da calça. R$239,00 a calça. É uma grácia a calça. E a blusa listrada, R$159,00. Pra terminar, atrás de ti, minha amiga, um vestido, que ele imita o vestido, mas ele é um xadrezinho. E ele é tipo um camisetãozão, né? É, exatamente. É um vestido de R$215,00. E o coletinho. Pros tamanhos maiores. E o coletinho de R$209,00, quebrando um pouco aquela monotonia do preto e branco. E compondo pra mulher que veste. Adorando. Gostaste? Sim. Sempre. Não preciso dizer porquê. Eu esqueci a tua saia maravilhosa. A gente ainda tem essa saia no marinho. Ela tem uma tendinha, ó, gente. Ela tem marinho. Tem, R$259,00. A gente ainda tem. E a camisetinha? A camisinha não tem mais, mas tem outras. E a Milizaria fica na 24 de outubro, número 1612. A gente quer todo mundo aqui. Hora de conferir as novidades de Primavera e Verão, aqui da Uber. Você veste do 44 ao 54, então o seu lugar é aqui. E vocês separaram. Uma roupa super bem bonita, isso pro dia a dia. E tem alguma coisinha mais pro final que a gente vai mostrar que dá pra ir pra um coquetel, um jantar bacana e tal, sabe? Não, olha a graça desse estilo. Começar com esse que eu achei um amor. Esse pode ser um ombro a ombro, se a pessoa quiser, não é? Pode ser. E olha que graça, Carmen. Não, é uma graça. O tecido é uma delícia. Um alinho, todo bordado. Todo bordado. Lindo. Eu achei isso aqui um amor. E preto. E preto, né? Então, bem gostoso e bem fresquinha. Aqui, olha essa camisa que luxo. Linda. Tem ela em verde e tem em branca. Aqui eu vou compor assim, com essa calça. Ah, que graça. Tá, aqui tu pode fazer um amarrado aqui. Olha que linda. Uma coisa bem verão, né? Bem verão. Isso aqui com um tênizinho, né? Sim. E também pra quem gosta de fazer tipo um macacão, uma coisa assim, ó. Também fica lindo. Adorei. E esse também é uma boa. Que é essa mesma proposta que a Lili está usando. Exatamente. Eu achei que ela falou de macacão. Esse aqui é a calça e a blusa. E ficou bárbaro. Fica tipo um macacão. E eu gosto dessa proposta porque tu pode fazer. Eu também gosto. Olha, tu usa de várias formas, né? E esse aqui, esse vestidinho de bola aqui, Carmen, eu amei. Olha que coisa mais. Que lindo. Olha a manga. Maravilhosa. Esse aí tá caro, né? É minha cara. Vamos combinar que é a minha cara. Já vamos ver o preço aqui. Ah, eu tô sem preço porque eu peguei agora. Lindo. Olha só que lindo. Ah, eu adorei, Lili. Eles chegaram e deu movimento e a gente não conseguiu outra coisa. Deu bem, tá barba. Que é lindo, você acha lindo? E eu gosto que esse tipo de vestido veste de qualquer cor. Qualquer cor. Fica aí ali dentro, né? Aqui também, olha que graça. Isso aqui pode ser um chemise sem manga. Que interessante. Ou um coletão, né? Adorei isso. Então eu botei aqui com essa camisa, que é uma sobreposição. A mesma. Eu amo o verde. Eu acho lindo. Acho lindo. E olha que charme se tu vai usar isso aqui com coletão. Tu fica alongada com uma jeans. Olha que bonito. Tu tá moderna. Uma outra proposta legal, também, que eu acho, é tu botar uma skinny. Exatamente. E a botou até aonde não aparece. Muito versátil. E ele fica sozinho, só ele com a skinny. E aqui tu quer botar uma regadinha depois, sabe? Achei bem... E esse comprimento também. Uma peça linda é aberta aqui dos lados. Aberta dos lados, gente. Parece um monte. Tá lindo. Achei muito interessante. Também achei. Aqui o vestidinho da mesma estampa, que é um amor. Uma graça também. Gostoso. Isso aqui é um sapato verde, ela de novo. Um amor, amor. Esse aqui, olha que graça. Tem que amor os topinhos. Olha só. Não, os vestidos tão lindos. Um amor isso aqui. Uma graça. É um linha A, sem ser muito exagerado, que também não marca nada. Não, todo estruturadinho. Estruturadinho. A manga... E esse é um vestido que, dependendo do acessório que tu usar, tu usa ele muito. E aqui o poá, na mesma versão. Achei o poá. Olha que amor. Que amor. Tu viu que ele tem uns detalhes... Pois é, eu tava vendo. Ele tem, assim, uma brincadeira aqui no meio do poá. Uma graça, né? Uma graça. Muito bonito. Achei muito arrumadinho. E esses aqui são mais espessos, assim, mais arrumadinho, sabe? Que é um crepe. Que amor. Esse é igual rosa. Igual rosa. Gente, olhem o que é esse vestido. Eu tô completamente apaixonada por ele. Olha que lindo. E tem essa versão aqui, ó. No rosa, com um coral ou laranja. Que é muito delícia, não é? E aqui, ó. Isso aqui, eu não sei se as pessoas que estão do outro lado sabem. Isso aqui se chama tonalismo, ó, gente. Tu usar a mesma cor em várias tonalidades, não é? Eu também acho. Esse tá lindo. Aparece mais esse detalhe, porque esse aqui é todo preto. Vocês viram que eles são bordados. É um amor esse vestido. É uma aplicação com barbá de pedras. Uma coisa que tu ama, ó. Os dois tem. Achanei pra ele. Que esconde a manga, que esconde o braço. Olha que lindo. É uma graça. E o decote dele é bom também, né? E esse aqui também é um vestido bem bacana, que você deixa bem alongado. Ai, que lindo. Olha que lindo. Olha que vestido chique, gente. Lindo, né? Bá. Muito. Ele não tem brilho, mas ele é chiqueiro. Não, e o tecido é super gostoso. É um crepe. É um crepe. E esse crepe, ele tem um elastano. E bem fininho, gostoso de usar. Bem fininho. E tem muito movimento. Isso aqui, olha aqui. Imagina como a sandália é um tom assim maravilhoso. Lindo. Isso aqui vai em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? Hoje é isso. Com todas as peças. É isso, mas tem muito mais disso aqui na Uber, que fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E agora a gente chega aqui no Beco da Barão. Começamos, é claro, com o Pedro Toígo. Vocês sabem quem é que tá aqui comigo? Ju Toígo. A Jô, gente, que é mãe do Pedro, do nosso artista maravilhoso. Mas, mãe de artista também é artista, não é, Jô? Sim. Tem que ficar sempre por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores, esperando e ajudando. Gente, o Pedro está em Curitiba, na loja, não é, Jô? E nós estamos aqui no Beco, então, pra mostrar pra vocês um pouquinho mais da equipe do Pedro. A Jô faz parte dessa equipe, então, não se assustem. Quando o Pedro não está aí, a Jô está aqui pra dar aquele olhar feminino pra gente. Com certeza, com certeza. Aquela opinião de mulher. Sabe quando a gente precisa vir pra um lugar pra fazer uma compra e daí tu leva a amiga pra dar opinião, aqui não precisa, tem a Jô. Adoro dar palpites. Amo. E é muito bom isso, não é, Jô? Sim. Jô, aqui tu tá sempre com o Pedro, não é? Sempre. Sempre. Porque ele precisa, muitas vezes, sair, né? Claro. Tem que ir pra fábrica, muitas coisas. E a gente precisa sempre ter alguém na loja pra que a loja não preste, né? Não, e tem toda a parte de administrativa da loja. O Pedro é o artista. Exatamente. E ele tem que ter tempo pra criar, não é? E tranquilidade pra criar também. E pra fazer a frente nos eventos, não é? Porque ele é a cara da marca. Mas, claro, que por trás de uma marca sempre existe uma equipe trabalhando, a Jô faz parte dessa equipe. Então, hoje nós queríamos apresentar a Jô pra vocês, porque a loja está sempre aberta em horário comercial, não é, Jô? Aqui a gente vem, escolhe qualquer uma dessas cores e a Jô agita tudo. Então, não pensem que é só com o Pedro que dá pra comprar, porque as coisas acontecem com ela. Ele não estando, a gente também providencia, dá tudo certo. Não, e daí a gente já fala direto, é financeiro, e já consegue condições melhores. Então é isso. É isso aí. Então, hoje a gente queria apresentar a Jô, que é tão amada, tão querida quanto o filho dela, não é? E ela também é a grande estrela aqui desse ateliê maravilhoso, desse estúdio do Pedro, que está sempre aberto pra receber você, pra gente ser um pouquinho feliz com uma bela bolsa de piton, sapatinho, gó. Ah, com certeza. É isso aí, Jô. Obrigada por ter me recebido. Eu que agradeço. Então, ó, gente, o Pedro não está, ela está. E não esqueçam, hein, ela faz a parte financeira. Com ela a gente consegue nos conto melhor. Obrigada, viu, Jô? Obrigada também. E aqui no beco a gente encontra a Antonieta, a Antonieta, que tem os vestidos mais lindos, né? Ah, obrigada. Me diz uma coisa, Carmen, o que você separasse hoje pra nós? Ah, então. Eu separei uma super tendência, que já veio forte no inverno e agora continua com tudo no verão, que são os tules bordados. Pois é, veio muito forte, não é? Muito forte. Eles combinam muito pra casamentos de dia, casamentos mais pro final da tarde. E fica delicado, feminino. É, faz um ar mais romântico, né, pra produção. Aí eu separei alguns modelos que eu tenho aqui, que são bem diferentes. Esse curto mar, por exemplo. Esse aqui vai a qualquer evento, né? A qualquer evento. Olha a peça mais linda. Não, e o que eu achei legal nele, como ele tem essa parte abusada, a gente não se preocupa se tá um pouquinho mais cheio, né? Exatamente, a manguinha também. Ele favorece um monte, olha aqui, ó. Porque o ombro a ombro tá super em alta, fica bem fétil. Esse aqui é daqui do ateliê? Não, não é da nossa confecção própria, não. É, a Antonieta tem confecção própria, faz peças maravilhosas. E trabalha com algumas outras marcas também. Olha que lindo isso aqui. Esse é da mesma proposta daquele. Só que longo. Só que longo, esse é blusado, né, como tu falou, valoriza. Valoriza um monte, não é, cara? É, a cava americana aqui também, né? A longa deixa o decote bonito. Olha que lindo isso aqui. Ai, esse com ombro de preto é um luxo. Ele é um Chanel. Olha que lindo esse vestido. E aqui atrás ele tem toda a transparência com o tule bordado. Listo. Maravilhoso. Uma pegada bem floral, né? Que tu falou, uma coisa mais romântica. Não, tem muito casamento de dia. Muito. O teu vai ser de dia? Não, o meu vai ser à noite. O meu vai ser um pouco mais tradicional. Olha que lindo esse aqui, né? Com esse trançado na frente também. Esse aí é um modelo com transparência atrás, mais decotado. Para as madrinhas também, quando tem alguma coisa de tom, né? E o azul dele tá lindíssimo. E aqui é uma das tendências super fortes, que é esse tom de azul, não é? Isso, o azul serenity. Olha aqui, ele tem a mesma proposta. A manguinha também com o lavado. Ele não é um cropped, mas ele parece, não é? E a saia toda bordada. E como a gente também faz, né? Se a pessoa quiser separar, deixar uma saia e um cropped, a gente faz qualquer negócio. É isso aí, Antanita. Fica aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina Coelar e Ribeiro. Tem esses e muito mais, porque a loja é enorme. Tá enorme, tá cheia de novidades. É isso aí, até semana que vem, Cami. É. Hora do nosso sorteio, aqui direto do Vintage, pras pessoas queridas que prestigiaram a festa, que foi maravilhosa. Acho que a gente pode até agradecer aqui a presença de todo mundo, não é, Alex? Sim, sempre, né, Caramba? A gente não esperava todo esse sucesso, as clientes todas compareceram. E eu quero agradecer também, assim, o grande carinho que eu recebi de muitas clientes do Alex, que assistem o nosso programa, que curtem todas as nossas matérias. E é isso que deixa a gente feliz, não é, Alex? Sim, com certeza. A gente fez com todo esse carinho para as clientes, né? E elas comparecerem, né? Foi demais. Foi demais, não é? Lotou, gente. E o que era para ter ido até as nove foi até quase meia-noite, não é, Alex? E hoje nós vamos fazer o sorteio, então, ó, de um lenço da Burberry, um da Fendi e um Louis Vuitton, uma pashmina Louis Vuitton. E quem serão as sortudas, hein, Alex? Vamos lá? Ó, vamos lá, então, ó, fiquem ligadinhas. É claro que os meninos vão avisar para quem não estiveram assistindo o programa. O primeiro é o... O da Burberry. Esse aqui, ó, gente. Então, o primeiro é esse lenço aqui, que é quase uma pashmina, não é, Alex? Exatamente. De seda, da Burberry, maravilhoso. Então, vamos ver quem é que vai ser a sortuda. Eu estou mexendo bem aqui. Mas estamos nem olhando. Não estamos nem olhando. Vamos lá. Então, a feliz ganhadora desse aqui é a Lídia Guimarães Fontes, ó. Ó, Lídia, vou entrar em contato com você, pode ficar tranquilo. Com certeza. Beleza. Agora vamos a esse maravilhoso, da Fendi. A gente quer uma pashmina, né? Então, ó, o da Lídia está aqui. O da Fendi, vamos lá. Ó. Daisy, da Holt, é isso? Da Holt, exatamente. Daisy da Holt, ó. Aqui, no Fendi. Aí, elas são umas sortudas, não é, Alex? E agora vamos para a chimina Louis Vuitton, que eles aproveitaram, ó, gente. Escolheram a cor do momento, que é o vermelho, não é? Que é a cor que vai predominar no inverno que vem. E a gente, ó, mistura aqui. Sandra Adame? Adame. Sandra Adame, ó. Essa pashmina é tua. E os meninos vão entrar em contato para vocês irem buscar. E nós queremos, então, mais uma vez, agradecer a todos que fizeram desse evento, assim, um grande evento, não é? E queremos parabenizar, mais uma vez, pelo evento impecável que o Gelson e o Alex ofereceram para nós, para os clientes, para as nossas telespectadoras também. E para essa clientela que é tão fiel de vocês, não é, Alex? Todo mundo aqui no Vintage, na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. E para essa clientela que é tão fiel de vocês, não é? Na minha ausência, eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorriso. Direto aqui do garagem, eu já começo, ó, mostrando pra vocês minha Bomber Musa. Gente, olhem que linda essa Bomber, toda com paeteia. Já encomendei a preta pra mim também. E ela é feita aqui, não é, graça? Então, assim, ó, precinho assim, quer? Liga e encomenda. Já encomendei uma branca e uma preta, que pra mim são as mais lindas. Não é? Sim. Graça, vamos começar falando, então, das novidades. Uma das novidades são as chokers. Chokers com pedras. De pedra. Assim, que nem, tipo, essa minha bordô, mas tem em várias coisas. Olha que linda essa aqui, Rosê. E essa aqui, na verdade, ela não é de pedra, mas vai ter também da pedra do amor. Mas ela é linda, gente, e ela é 30 e alguma coisa. E olhem o que é essa surra de azuis. Esse aqui. São lindos, né? Essa azul Serenity. Tem a choker e os colares maiores. A pessoa pode comprar os três. Esse conjunto aqui também, eu peguei um igual pra mim, porque eu acho que esse azul entrou e vai ficar muito tempo na moda. E o acessório faz a diferença, não é, graça. Então, falando em acessório, ó. E tem essas aqui, ó. Olha aqui. Tudo. Essas aqui, que são as chokers também, já de pedra. Essa aqui é cristais e pedras. Essa aqui com pérolas e pedras coloridas. Essa aqui também com pérolas e cristais. Ó, o colar igual o meu, que eu amo de paixão. Esse aí eu acho que é o último. Esse preto tá lindo também, graça. Tem esse preto aqui. Tem esse outro aqui, que é com cristais e preto. Não? Tudo lindo. Maravilhoso. E olha aqui, ó, gente. Uns barbicachos que a gente ama. Esses aqui estão fazendo o maior sucesso. Isso aqui, gente, tem que ter, porque eles são um luxo, né? Sim. E estão saindo com os colares mais compridinho. Por exemplo, esse aqui tá com um colar mais compridinho. Que tá lindo. É. Esse aqui tá no curto, mas a pessoa pode comprar o que quiser. Esses aqui, ó. Eles são com pedras e cristais. Ai, que lindos, graça. Bem diferentes. Espera aí. Esse aqui eu montei ontem. E aqui, esse aqui tem pérola, tem uma pérola bem bonita e pedras, tá? Esse aqui também é pedras. Adorei. Tem os coloridos, que nós já estamos fazendo. Ó, você é superciosa? Mesmo que não seja, isso aqui é um luxo, que são os colares, ó, com o olho grego. Tem pequeno, tem grande, tem médio, não é a graça. Esse eu não tinha mais nenhum. Eu adoro. E os tamanhos médios. Ah, tem esse aqui. Proteção nunca é demais, né, graça? É verdade. Proteção nunca é demais. Então, assim, ó, pensou em pérola, pensou em chokers. Aqui tu encontra de todos os tipos, de todos os preços, não é? Sim. E os colares de pedras também eu tô fazendo. Tá. Tô fazendo novos. Tão saindo coisas. E o que não encontrar aqui é só encomendar que ela faça. Eu tava com o desejo de uma jaqueta de paetê, porque o paetê tá super em alta. Semana passada eu já disse pra graça, graça, eu quero uma jaqueta boa. Me espera com uma jaqueta. Com a gaita listrada. Cheguei aqui, ó, já tava prontinha. A preta já tá prontinha. Adoro realizar sonhos. Ainda mais teus. Graça, o que nós temos aqui de roupa pra mostrar? Tem esse meu casaco aqui, que eu adoro. E tem esse aqui, ó, que ele é maior que o meu. Com botõezinho de pé. Ele é uma delícia esse casaco. Eu tenho vontade de usar o meu todos esses dias. Essas peças aqui, ó, gente, são todas feitas aqui no terreno, não é? Então dá pra vir de qualquer tamanho. Exatamente. E olha como ele ficou lindo com os colares azuis. Tá, depois tem assim, ó, esta manta, assim, que é muito linda. A gente fez no inverno e agora estamos fazendo de verão. Já saiu colorida. Sabe que eu tenho uma amiga que disse que comprou uma pra ir num evento e que amou de paixão. Não, é. E esse aqui é um vestido de franjas. Eu vou botar essa aqui, tá vendo? Vou botar por cima. Tá linda. Ela é muito linda, né? E essa é uma peça pra ter sempre, não é graça. Porque a gente é uma peça que não importa verão, inverno, em cima de um vestido pra casamento, alguma coisa, porque ela é toda com toda bordada. Olha o poder e a glória. Vamos lá, graça, que o nosso tempo urge. Olha aqui o vestido. Esse é o outro vestido. Com uma estampa super bonita. Um acessório bem poderoso, não é? E temos qual outro bordô em renda? Com acessórios escolares também eu tenho vendido super bem. E tem os nossos vestidos estampados. E daí as pessoas têm que vir aqui pra conferir, não acha? Exatamente, a partir de 120. Ah, e tem mais. Vai continuar essa próxima semana, nós vamos continuar com a nossa liquidação, porque muita gente não pôde vir. Por causa da chuva, não é? É, por causa da chuva, ou feriado, isso aqui. Então, mais uma semaninha de super descontos. Uma semana de super descontos. Nas roupas de verão, todas eu tô dando 20%. Tem algumas que tem até 60% de descontos. É isso aí. 40, 30, 40, 50, 60. A hora é agora, gente. E a gente faz acertos no final, dá mais um descontinho no final. Dependendo do valor da conta, não é? Exatamente. André Poente, número 427. E a garagem aqui ao lado. O cliente que comprou pode ganhar estacionamento. Ganhar estacionamento de graça. Semana que vem a gente volta. No mês das crianças, é claro que a dica da fábrica dos óculos só pode ser pra elas. O seu filho reclama de dor de cabeça, não presta atenção na escola. Quem sabe ele está precisando de um óculos de grau. Pois é, aqui na fábrica dos óculos, existem as armações mais bacanas e que as crianças amam. Você vai encontrar carreira, lilica, ripilica, high-band. Todas elas super estilosas e coloridas. E a gente sabe, não é? As crianças de hoje não aceitam qualquer coisa. Elas querem uma armação super estilosa, bacana, pra ser até um acessório de moda. A fábrica dos óculos tem óculos masculinos, infantis e femininos. Óculos de grau, óculos solares. E também a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Aqui você encontra as melhores marcas do planeta, pelo melhor preço. A fábrica dos óculos conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio. Que é referência quando nós falamos em ótica. E agora começa a chegar o verão. E a fábrica dos óculos tem alguns serviços exclusivos. Como a colocação de lente de grau no óculos de mergulho. Venha você também pra fábrica dos óculos. A dica hoje foi pras crianças. Semana que vem a gente volta com mais uma. E o que dizer quando a gente chega no café preferido da gente, que é o Café Rogue, e encontra a torta preferida esperando a torta de nós. O que é que eu posso dizer, Helena? Porque tu vai comer muito! Essa aqui, gente, é a minha torta preferida, indiscutivelmente. Essa torta é muito boa. Porque eu amo essa torta. Parece mentira que a gente já tá chegando no Natal. Essa torta chegou hoje pra nós, porque graças a Deus aqui a gente vende essa torta. Muito! Outra torta que nós estamos vendendo muito é a de banana. Ela é maravilhosa. A de banana também é boa. Mas eu também não tenho como a de nozes. Exato. A de nozes, assim, ela é mais classuda, assim, é uma torta mais... Ela é sofisticada. Exato. Ela fica bonita. Agora a de banana, como ela é bonita, uma torta bonita, com aqueles merengues, aquelas coisas Que é maravilhosa também. Então, assim, tem muita gente pedindo pra aniversário. E eu tô adorando, sabe? Eu sei se eu tô até viajando e minhas amigas botam, tem como me entregar uma torta, assim, de banana? Aí, se eu tava viajando, eu mandei entregar a torta de banana. Aí ela fez o depósito que... Depois eu olho no Face e ela postou o aniversário da minha coisa com a torta de banana. Ficou linda. Adorei. Então, pra quem não sabe, aquilo que eu vou, que a gente também pode então amendar todas essas notícias pra comer em casa, não é, Helena? É coisa boa. Fala aí da tua salada. Tá maravilhosa, é que esse sorvete realmente tá gelado. Esse sorvete lá tá gelado. Sabe quando bota na boca e sente aquele gelo, assim? Muito bom. Mas esse sorvete é salada? Não, porque ele é que, ó, tá na época, né? Como eu sempre disse, nós fizemos salada de fruta a partir da primavera. Por quê? Porque quando as pessoas começam a procurar inverno, é gelado e as pessoas ficam e as pessoas não procuram, né? Um que outro. Então agora, já de início de setembro, já começamos a fazer a salada de frutas. E tem saído bastante, porque as pessoas procuram, é gostoso, com sorvete ou sem sorvete, quem quer a linha mais natural, porque a gente não põe açúcar, né? Então quem quer essa linha mais, assim, ó, mais natural ou menos calórica, tem ela purinha, né? E pra quem tá afim de comer uma coisa assim, ó, doce, gelada, gostosa, como eu hoje tava... Pra quem tá afim demais ainda, dá pra botar uma calda de chocolate em cima. A carne adora. Não é? A carne adora. Eu adoro. Eu adoro. Mas eu acho, assim, o máximo. Assim, não é salada de fruta com sorvete? Tu não tem a sensação que tu tá engordando porque tu tá comendo fruta, né? E o sorvete entra, assim, pra satisfazer, pra dar aquela coisa boa, assim, de dizer, É verdade. Pra deixar a gente feliz. Pra deixar a gente feliz, não é, Neiva? É isso. Pois é, gente. Então, como vocês podem ver, Café Vogue, além de todas essas delícias aqui no Café, no Shopping Total ou no Praia de Belas Shopping, a gente pode pedir essas delícias pra comer em casa. Pode. Que a Neiva mandou empregar. Pode pedir que eu tô mandando entregar essas coisas. Tudo com a melhor qualidade e super delicioso. Mas também vale a pena vir dar uma chegadinha aqui. Hoje a gente tá vendo muitas mesas de mulheres, não é? Olha, tem sido... Essa semana, eu acho que é com a primavera, com esse ano lidando a vida das pessoas, essas esperanças, essas coisas boas, né? Que o clima traz também, né? Com a aproximação, que queira ou não, estamos nos aproximando no final do ano, provavelmente. Mentira. Então, isso aí, o que nós temos tido à tarde, de mesas de senhoras, de gente, é muito gostoso, tem sido ótimo. É. E eu tenho vindo todas as tardes aqui pro personal. Mas é muito gostoso, não é? Porque tá sendo muito gostoso, muito agradável encontrar as pessoas, encontrar as senhoras, os jovens, não importa, é muito gostoso. E ainda pra comer uma coisinha gostosa, não tem melhor. Semana que vem tem mais Café Vogue pra vocês, mas a gente espera todo mundo aqui durante a semana. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.